Chamamos ao microfone para dar a palavra de ordem e abertura o teólogo, pós-graduado da academia pelo MEC, doutor honoris causa em educação cristã, doutor honoris causa em administração eclesiástica, cidadão honorário de 11 cidades do estado do Paraná e cidadão honorário de dois estados do Brasil, sendo eles estado do Paraná também e estado do Mato Grosso, tendo o maior título de comendador, o pioneiro, né? O que eu quero saber é só o seguinte, a gente pode olhar para ele, né? Não tem problema a gente morrer, essas coisas, não tem que ter um óculos especial, nada disso. Porque eu estou me sentindo igual a Moisés, quando queria ver a glória de Deus. E Deus falou com ele, não, você me olha só de relance, só na greta, porque senão você morre. Deus pode ir no culto desse aí, né? Porque senão a gente tem que avisar para ele, hoje o senhor não vem não, porque já vai ter um cara que é tal e qualo. Olha, vou te falar, viu?